Ah, estou aqui trazendo mais um vídeo de Ants 2D, 2D, Let Your Colonial Victory, fazer campanha, não queria uma novinha, uma novíssima campanha, fazer uma nova campanha que eu tava jogando, aí deu pau, né, deu pau, né, vou responder a... É porque meu deu pau, meu save, ah, lembro, eu tinha jogado, ah, tinha até jogado com uma, não sei, é, eu acho, vou fazer uma de como lá dentro, vermelho, expanda o império vermelho, partida 2, ah, tá na canta, é muito chato jogar na canta, nossa colônia tá aqui, a gente vai ter que invadir os leis niggers, leisinhos, leisinhos, é, é, porque, ah, ah, eu tinha reiniciado, resetado no telefone, aí, deu bug, o jogo sempre tá resetado, não dá pra mim, Peraí, deu pau, o jogo aqui, opa, a gente vai fazer o que? Primeira coisa que eu faço é o controle, pra gente fazer isso aqui, ó, tem que controlar a criação de formigas, procurar a primeira, procurar alimento, Procurar um alimentinho aqui, né, É, eu já encontrei mais um alimento aqui, né, tá legal, Pegar esse alimento, largar o alimento ali, Largar na brutalidade, jogar na cara da rainha, Ah, vou colocar aqui, colocar no meio da rainha, tô nem aí, Ah, mas quando eu criar umas 5, umas 10 formigas, eu já vou sair, igual um forasteiro, penudo, Ah, animação, os vídeos anteriores, esqueci de fazer, não, deu pit, deu pit, dei pit, esqueci, Ah, eu vou, eu não sei, hoje não sei se é, aqui, opa, eu tô doido, Ah, eu vou postar a animação amanhã, quer dizer, prévia, de lançar, não, mas eu tô doido, prévia, prévia de lançamento, da animação é amanhã, tá? Não, voltei aqui com o jogo, né, porque eu fiz uma pausinha aqui, do, vamos pegar mais alimento, eu quero que a rainha crie logo, formiga, isso é ruim, porque quando você cria, como um Red Ant, você vai, e, demora mais pra criar ovos, criar as formigas, mas aí o ataque fica melhor, né, aí eu escolhi as, vermelhas, mas não, eu vou fazer duas campanhas, eu vou continuar duas campanhas, aqui eu vou criar duas campanhas, aí um de vídeo, um de, um vídeo, né, que eu vou fazer vai ser da campanha das vermelhas, o outro vai ser das pretas, entendeu? Peraí, eu tenho que me alimentar também, né, rainha? Tenho que comer, ui, ui, aqui ó, vamos ver se a rainha consegue se alimentar, pelo amor de Deus, tomara, aí já que fica, a gente nossa, ai, esqueci, ah, lembrei, nossa, o mapinha tá aqui, a colônia tá aqui, a gente tem que dar, pra cima, espere, vem aqui, me encara, vem encara que sou boba, com a anima e, deu ruim, meu Deus, deu palma gravador, que isso, amiga, pega, a rainha passa de, me mata, deixa eu me matar pra você, espera aí, espera aí, rainha, eu tô te dando comida, ah, uh, uh, tem que ver, tem que ficar um minuto sem trabalhar, Não aguento mais esse trampo O anta O anta Vem aqui sua anta Ante eu vou chamar Vou apelidar as entes de Antas Parece igualzinho anta e ente Me dá Deixa eu comer também Rainha tá fominha hoje Ó, já que essa Essa é o avaiada Work, work, work Não, não Rainha Eu tô cansado Pronto Pronto, resolveu Agora eu vou ficar igual um doido aqui procurando Um ator Quando eu encontrar na colônia e tiver alguma quantidade de fomiga Eu já volto Ah, no comecinho do vídeo encontrei A colônia, o adversário Sem querer, querendo Eu dou um driblão Eu fiz um Meu Deus Não Eu fiz um drible aqui Eu não sei qual drible de futebol que eu fiz Não sei o nome dele Mas eu driblei aqui a A aracnofobia Deu um driblão do Do, 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 do Do Cristiano Ronaldo Driblim do Ronaldinho Gaúcho Olha O driblim aqui na aranha A aranha ficou Ah, agora tá até pertinho Esperar as Ants As Ants 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 Ficarem alimentadas Uma hora depois A mesma coisa Antes que essa Kinga Ela tá criando mais uma dança Cria três danças Ela tá Ela tá na paz Mais uma Nas três Duas danças Ela tá na paz Aqui Não tá feliz Ninguém tá morrendo Tá legal Eu vou ficar cavando Igual um trouxa Um bobo aqui Ficar cavando 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 Cavacando Um trem aqui Vou colocar os ovos Aqui de galinha As formigas Da Quinhent Vou ter que me matar O bom que eu comia As formigas Não deu Aí é pronto Legal Legal Me dá Pronto Resolveu Aí eu aproveito E faço um trabalho De forageiro Aqui Dou comida Pra Comida Comida Esse espaço Vai ser um pouquinho Maior aqui Na obra Da Formigas Acabamentos Formigas Acabamentos É isso aqui Pronto Já fiz um buraquinho Pequeno Melhor buraco Que eu consegui fazer Meu buraco É tudo Meca-tré Lera-lera Fazer o que? Egg 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 Pera Coloca esse trem aqui Obrigado Deixa eu comer Essas comidas Lixeaba Aqui Eu vou ter que comer Essas comidas Lixeaba Aqui Eu vou jogar fora Eu vou comer Aproveita e come Vou jogar fora Comida Comida É importante Daqui a pouco Vai começar a guerra Porque eu já encontrei Os nove e dez minutinhos De vídeo Que eu vou fazer O que? Eu esqueci Arme control Defende neste Defende o Ninho Pelo amor de Deus Estou impedindo Vai aqui Exército Bora exército Aqui hoje Bora Bora exército Bora tropa Nasceu mais um soldado Mais dois soldados Entra aqui pro exército Bora Tô te convocando Tô indo Bora aí formiga É ali Um dos soldados convocados Estão aqui parados O soldado Pronto O soldado tava cavacado Aqui vamos Passa por esse trem aqui Pelo amor de Deus A gente não pode encontrar Aracnofobia Aquela safada Eu nem sei onde eu tô indo mais Eu não sei Eu não sei Eu não sei onde eu tô indo Eu sei que eu tô aqui Eu só sei disso Ah agora eu sumi Perdi minha Ah Vou localizar Oh novas antas Novas antas Para de defender a Uninho Pelo amor de Deus Senão nossa nação vai falir Ah Meu Deus Eu não sei onde mais Tá Uninho adversário Ah meu Deus Na vespa Ódio Não sei mais Pra onde eu tô indo Pra onde eu tô indo Quem puder me ajudar aqui Pra onde eu tô indo Meu Deus Eu não sei Nem pra onde eu estou Opa Eu tenho que Revolta Voltar o caminho inteiro Pra depois Lá Opa Não sei Se é essa pedra A gente passa Pra esse trem aqui Vai E continua Eu não sei se é essa pedra aqui não Perdi Ah Como que é Gráfica Sei lá Esqueci o nome Na hora que eu precisava Ah as minhas gráficas geográficas Grafite geográfico Altitude Minha latitude É altitude Do lugar Não sei onde fica mais Eu me burrei Vamos dizer Eu perdi A localização Localização Gravidade Altitude Ah que susto Mosquito Eu tenho geriza de mosquito Ódio Cinco formigas Doze Espera aí Espera aí Arme control Kim ataque Vai ter soldado Nessa troca Aqui Espere É um momento Aqui Eu não quero Mais nurse Nunca mais Acho Eu dei o voto Daqui a pouco Quando eu encontrar O Ninho Avante Tropas Chegamos O Ninho Adversário Com um soldado Um soldado A menos Um soldado Um General morreu Quer dizer Um soldado Morreu Militar E o reino Acabou morrendo Graças pela alimentação Eles fizeram Grande marcha Mas agora É a guerra Agora a gente vai Matar elas Vai matar esse império Esse império do mal Esse império Que não deveria estar aqui Que eu vou atacar aqui Ó Vamos ganhar The battle Has been Vencemos a batalha Contra as pretas Aí ó E não apareceu Esse pass level Que eu não ganhei Não dá pra melhorar Essa Hein Mas esse foi o vídeo Galera Se gostou Dê like E se inscreva No canal Isso é muito importante Ó Você tem que Você tem que saber Noventa e oito Por cento De todas as pessoas Que assistem meu canal Não são inscritas Noventa e oito por cento Noventa e oito por cento E dois por cento São inscritas Noventa e oito Não são inscritas Então Se inscreva no canal Que isso ajuda muito A postar os vídeos Os vídeos Entenderam? Isso me ajuda muito Sabe? Então isso me Isso me ajuda Muito Por Ela Fazer vídeos Animações Tipo aquela animação Na primeira guerra Meu dia Eu tô com uma dificuldade Da nada De fazer Mas Esse foi o vídeo Se gostou Dê like Se inscreva No canal Que isso ajuda muito Pra gente Fazer mais vídeos E ter mais conteúdo Para você E É só Fala Tchau E valeu Valeu